E aqui conosco a gente recebe o carnavalesco campeão, Paulo Barros. Paulo, parabéns. Foi de fato um desfile empolgante, inovador. Eu lhe pergunto, qual é a sensação nesse momento que prevalece? O triunfo depois de chegar perto duas vezes, é isso que vem à tona, eu fui duas vezes vice, quebrar o jejum de 74 anos sem título da Unidos da Tijuca ou calar a boca dos críticos que consideravam as suas inovações um tanto não convenientes para o carnaval? Eu acho que é uma mistura dos três. Acho que é calar a boca também. Eu não posso esquecer da Unidos da Tijuca, não me colocaria em primeiro lugar. E também é o reconhecimento do trabalho, porque desde 2004 eu venho tentando esse título. Só que esse ano eu percebi que alguma coisa mudou. Qual foi a diferença? Por que agora veio o título? Eu acho que a maneira que foi executada, o desenvolvimento do enredo, principalmente de fantasia e alegoria, eu percebi no final a reação do público e a maneira com que ela foi produzida, que foi diferente, as pessoas não percebem, eu agi de maneira diferente, e eu percebi que as pessoas me davam esse retorno. Isso não foi num setor, não foram dois, foram todos os setores. Agora, aquela comissão de frente, de fato, foi um diferencial. Acho que daqui a dez anos, quando se lembrarem desse carnaval que você fez, junto com a agremiação, essa comissão de frente vai resumir, todo mundo vai, ah, eu estou me lembrando desse desfile. Você foi pesquisar ilusionismo, foi aprender mágica para levar para a Avenida? É, foi mais ou menos isso. Quanto tempo de trabalho? Para descobrir o segredo da mágica, mais ou menos três semanas. Para produzir o figurino, mais ou menos três meses. Você estava contando, a gente está vendo agora imagens do desfile, que você, ao descobrir o segredo, viu que ele não se aplicava para as dimensões da sapucaí. Você teve que fazer ajustes no truque? Exatamente. Para o lugar onde ele foi exibido? É, porque o nosso espetáculo na Marquês de Sapucaí é um espetáculo que anda. E geralmente o mágico, o ilusionista, ele age num palco. Então eu tinha que fazer adaptações, porque eu não podia cair na besteira de deixar algumas pessoas sem enxergar. Eu não podia privilegiar alguns e deixar outros de fora. Agora, o que vai ser o desfile de sapucaí? Tem rumores de que você não quer repetir o desfile que garantiu o título. Vem algo diferente por aí? Não, basicamente o mesmo desfile, mas se der tempo a gente prepara um outro segredo. Você não vai contar aqui. É bom ter um enredo que é segredo que você vive repetindo. Até porque segredo a gente não conta, a gente se guarda. Você estava contando fora do ar que você teve algumas ideias, alguns insights durante o desfile, de percepção do que estava agradando ao público, que você quer repetir ano que vem e nos outros. Durante o desfile eu percebi a reação das pessoas. E eu prestei muita atenção nisso e eu achei, eu penso que achei, eu vou ter que estudar isso ainda, eu penso que achei sem perceber a maneira que estava ali na minha frente. Talvez por esse motivo eu não tenha convencido até hoje os jurados. Você acha que a consagração desse desfile abre um precedente importante na forma como outros carnavalescos poderão projetar seus desfiles a partir do ano que vem? Ou seja, você conseguiu a aclamação do júri, porque do público e de parte importante da crítica isso já vem acontecendo. Exato. Vai mudar alguma coisa no Carnaval do Rio? Eu acho que pode mudar. Eu acho até que deveria mudar no sentido de que cada profissional fazer o seu trabalho, mas cada um procurar um encanto, procurar uma maneira específica. O que é muito chato você ter um desfile de escola de samba, onde as pessoas sentam para ver o espetáculo, olham e acabou, elas levantam, vão tomar uma Coca-Cola, vão tomar alguma coisa e acabou, entendeu? Então eu acho que precisa de um pouco mais. Eu acho que nesse sentido, eu acho que cada profissional do Carnaval vai procurar o diferencial para fazer. Bom, isso você já vem fazendo e praticando, o público vem gostando, a crítica vem dando boa resposta. Você pode dizer que agora já sabe como pensa a cabeça do jurado? Ou não? Eu acho que eu descobri a maneira de como o público quer ser tratado. Mas isso significa vitória nos pontos? Eu acho que sim, porque o público é fundamental, como foi. Eu acho que o público ajudou a ganhar esse campeonato. Não foi só a Unida Tijuca e não foi só o meu trabalho. Eu acho que o público foi fundamental. Eu fui à banda de Ipanema na terça-feira de Carnaval e foi uma loucura. As pessoas enlouquecidas, querendo cumprimentar e dizer que era aquilo, que tinha que ser daquela maneira. Quer dizer, chegou, a mensagem chegou nas pessoas. A gente já teve o Joãozinho Trinta na década de 70, quando ele começou arrebatando o público com inovação, o gigantismo da beija-flor naquele período e o luxo. A gente já teve a irreverência de algumas escolas que causaram um efeito muito positivo. A gente já teve os desfiles técnicos, principalmente da Imperatriz. Não empolgava o público, mas conquistava o júri. Qual é o teu conceito de Carnaval? Eu acho que o meu conceito é um pouco de cada elemento desse. Mas eu acho que para fazer um bom Carnaval hoje, você tem que direcionar o trabalho para ele rebater. Você tem que jogar ele para o público e ele vai rebater no jurado. Eu não tenho mais dúvida disso. Eu vou te fazer uma pergunta, não vale a resposta, é segredo. Tudo bem? Tá bom. Alguma pista? Vou tentar, pelo menos. Nem precisa dizer qual é o enredo do ano que vem, mas para que lado vai? Dá uma pista para a gente. Eu acho que vai para o lado inusitado de novo. Eu não tenho nada decidido, não estou mentindo. Estou sendo bem franco, bem honesto. Já é uma informação. Entendeu? Mas eu acho que a grande chave desse segredo para o ano que vem é exatamente encontrar alguma coisa boa para que a gente tenha o mesmo tipo de desfile que foi esse ano.